Salve galerinha do Youtube Então rapaziada Como vocês podem ver eu to aqui na casa da Laís Eu vim aqui na Laís pra gente gravar um vídeo pro canal E ela não ta aqui A Laís ta com o celular novo Mãe dela falou que ela foi comprar a película pro celular dela Comprar uma capinha pro celular dela E eu vim aqui pra gente gravar e ela não ta aqui Como vocês pedem muito trollagem no canal Vocês gostam de trollagem Eu vim trazer uma trollagem diferenciada Que eu cheguei aqui Fiquei aqui assistindo Fiquei aqui no Youtube assistindo umas trollagens Enviu uma trollagem com um amigo Ligou pra amiga Falando que queria ficar com ela Que tava super afim dela Que gostava dela Que não era nada de amizade entre eles E eu vou fazer essa trollagem com a Laís Eu espero que dê certo Vamos ligar pra ela agora E vamos ver qual é a reação dela Calma aí que eu vou Aqui pessoal Vou Vou ligar pra ela Ó Vou ligar aqui pra ela E vamos ver mano que vai dar Espero que Eu acho que ela não vai acreditar Mas vamos ver Vou ligar Vou colocar no No Viva Voz Pra ver qual é a reação dela Mãe dela gritando Tá chamando a pessoa Alô Alô Laís Oi Você tá onde Eu tô dirigindo Eu tô aqui no centro Você tá fazendo o que? Eu fui comprar uma película Queria falar com você mano Eu Eu tô aqui no centro de Taquera Como você tá? Eu tô em casa Eu queria ir na sua casa Você tá na sua casa? Tô Ah Então eu passo aí Depois do centro Mas não dá pra falar agora? Não dá Para o carro Então para o carro mano Porque eu vou te falar um bagulho Mano Você não vai acreditar Pera aí Pera aí Que eu tô aqui no meio da avenida Tá bom Pera aí Tá bom Você tá de caminhão Ou você tá de carro? Calma aí meu É que eu vou estacionar Você é braço Ei mano Você é braço Você é braço Porque vai que eu bato Deus me livre Você não pode morrer Sem saber isso Já estacionou? O que foi? Estacionei Então mano Eu não sei como te falar Fale Você tá sozinha? Tô Eu vim aqui Só buscar minha película Mano Eu não sei como Eu vou te falar Tiago Vai logo Mano Mas Eu acho que você não vai querer Vou querer o que? O que foi? É patrocínio? Antes fosse Eu não tenho Mano A gente não manda A gente não manda No coração Véi Ixi Tiago Tá apaixonado? Mano Laís Tô apaixonado Véi Por quem? Você não vai acreditar Meu Deus Fala logo Tiago Tem que ir embora Você vem em casa Então você me fala Não Deixa eu falar Vou falar Vou falar Calma aí Laís Tô gostando de você De mim? É Gostando Então mano Esses negócios De amizade A gente na amizade Mano A gente vivia muito tempo junto Ficava o dia inteiro junto Eu acabei me apegando em você Eu não quero ter só uma amizade com você Você tá louco? A gente dorme junto Eu namoro Mas você não ficaria comigo? Não Por que não? Não vejo graça em você Caramba Laís Mano Tô gostando de você Véi Eu acho que você tá me trolando Você tá maluco? Você nunca me falou isso? Ah mano É que eu tinha vergonha de falar É sério mano Tô gostando de você Laís Fica comigo Termina Termina com a Rayane Mano Para com essas brisas sua De Rayane Menino Você tem noção Se a Rayane ouvi Se ela vai quebrar a sua cara? Mas a gente só fica Sem saber A gente fica que nem A gente era antes Amigo Tiago Credo Quero te ver Você tá falando Você tá bêbado? Não Ué Eu tô sendo sincero Pra você Ficar escondendo Uma coisa Que a gente sente Não é fácil Eu ficava com você Ficava o dia inteiro Com você mano E você é louco Eu não aguento mais Ânsia? Não acredito não Eu chego sofrer Laís mano Eu gosto muito de você E vem me falar agora Na ligação Todo dia me vê Dorme comigo E não come fala Ah Que eu não tinha coragem Falar pessoalmente É foda Primeiro manda um salve aqui Manda um salve aonde? Pro canal Você tá me trolando né? Manda um salve Sabia Você não gosta nem de você Moleque Você é um filho de uma puta Você faz eu parar aqui Só pra mim Ah vai tomar no seu corpo Você sabe que eu te amo né? Não eu também te amo Mas te amo de amizade Irmã Quantos likes Nessa trollagem Não Vai 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 fazer seu vídeo Vai Deixa eu ir embora Tchau Te amo Vem aqui pra sua casa Que eu tô aqui Vem aqui pra sua casa Que eu tô aqui Uma namorada Tchau E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da trollagem Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de se inscrever no canal Vou até esperar um pouquinho Pra você se inscrever Já se inscreveu? Ativa o sininho Pra quando tiver vídeo novo Chegar no seu celular Notificação E é isso rapaziada Se vocês querem uma trollagem Com a O'Hara Deixa 15 mil likes Nessa trollagem Que eu vou Fazer Mano Vou preparar uma trollagem Que vocês nunca viu Vou trollar ela E é isso mano Deixa seu like E outra Não esquece de ir lá No nosso Instagram O meu Instagram vai tá aqui Na televisão E o da O'Hara vai tá aqui Corre lá no Instagram E comenta a última foto Que a gente postou Vim pelo vídeo da trollagem Um beijão E agradece pessoal Tchau Tchau